E então tinha 88 anos, a gaita já não funcionava e foi o Porto mandar enxertar uma nova. Chegou cá a gaita nova, dizia-lhe assim, ai compadre, a gaita nova, isto agora é um espetáculo, é 3, 4 por dia, sempre de seguida, bomba, 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 isto é até arrebentar os tomates. Diz o compadre assim, até já tenho 90 anos, estou mais velho que você, vou mandar enxertar uma também. Bom, o gajo foi o Porto, foi lá, passou uns dias que aquilo foi do mais lindo, mandou cortar, enxertou outra, vem cá para o Alentejo. Chegou ao pé do compadre, diz o compadre, até escute lá uma coisa, até como é que é a gaita que você meteu aí enxertada, é melhor que a outra que você tinha, dizer assim, ai punheta, isto não presta para nada, olha, outra dava para fazer a minha, às vezes dava para tocar uma, agora já nada, zero, diz o compadre, pô, até a minha ficou boa, 3, 4 por dia, aquilo é um sucesso, mostre lá, vem, quem é que foi, o enxerto que não ficou bem feito, bom, o compadre desaptou as calças, ali que não deve ser, o compadre olha para a gaita dele, diz ele assim, ai Jesus, mas que desgraça, veja lá o que é que lhe aconteceu, enxertaram logo a cara à minha, pois claro, aquilo não dava nada, não, 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 não o compadre, não, 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 ah, Obrigado.